E aí galera, beleza? Beleza? Sextou coisa, olha aí o meu chegado Renato aí Fala aí Renato O que você achou desse trem aí? Tá uma bosta, né? Nossa, tornou violento o negócio aí Vazando, olha Já tirou o paralaminho da moto aqui, acabei de chegar aqui Já estão começando os movimentos Agora vamos tirar a roda É, saca a roda fora Tem que levantar ela? Não Mas vai tirar a roda e vai pendurar ela como? Vai ter só um problema só A gente vai ter que ir lá buscar A chave de roda A onda, porque é igualzinho A minha lá, a diferença Entendeu? Aquelas, um monte de chave Que vai grudar de uma na outra, sabe? Não, mas essa aqui é aqui Não, 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 pode tirar a roda Aqui, ó É tipo da R1 Sabe? Você põe a chave Inversa, né? É Sabe aquela uma chave assim Que é um agulho da soldada na outra Aí tem todos os tamanhos Aí você só encaixa aqui Entendeu? E olha que tá ela Tem que comprar? Tem que comprar na loja Será? 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 É isso mesmo Tá lá a diferença da minha Igualzinho da R1 Essa aqui é igual da R1, né? Hã? Não, a sua é igualzinho da R1 Mas só que é mais pequeno Essa aqui, ó Hum Ixi Então Será? Você pega uma moto Pega a outra Vai lá Você não Você tira o lado de lá, ó Tira o eixo daqui Pra você torcer aqui Você tem que firmar aqui Você tá entendendo? Sim, mas pra torcer lá Você deixa isso aqui apertado Por enquanto Não, não Você tá entendendo Pra mim rodar isso aqui Pra tirar o eixo Isso que é um eixo Eu tenho que prender ela aqui Esse aqui Esse aqui pra não Você entendeu? Pra não rodar Você fala essa parte cinza aqui Tá vendo essa parte aqui? Esse buraco Tá vendo aqui? Uhum Tem uma chave que entra aqui Sim Tá? Uma chave assim E ela tem todos os tamanhos Aí vai morrer no grandão Que é esse aqui Que da R1 é mais pequena Hum Aí você encaixa aqui Você pega a chave e torce aqui Aí puxa o eixo Ó, então vamos lá comprar Entendeu? É, vamos lá comprar essa peça Olha aí, ó Galera, a Kawasaki do Renato Ah, você vai na raiabusa Ou na Kawasaki Entendeu? Já pode ser, ué Ou não vai no seu carro aí, ó Ou não vai no seu carro Você que sabe Nunca pilotei uma raiabusa Quem sabe hoje Uma raiabusa do homem aqui, ó Você vê que dentro da garagem O homem é cuidadoso Ciumentíssimo, né Renato? Eu tô até com medo Eu tô até com medo De andar na moto dele Tem que cuidar, né? Aí, ó Tá com duas motos aqui o Renato A raiabusa e a Kawasaki meu As duas são 2008, né? Não, 2009 e 2007 2009 e 2007 Onde é que eu põe essa capa? Tá com um pouquinho Ali o paralaminho da CBR E o Seite do Tchocoso Renato vai me dar uma força aí Pra trocar essa Esses retentores da bengala aí E aí, enquanto ele vai trocando Eu vou trocar o estator do outro lado Estator Que aí, final de semana que vem, né Renato? A gente Final de semana que vem Se a gente estiver trabalhando A gente tá onde? Garra Final de semana que vem É, final de semana eu tô trabalhando A manhã Ah, é? Só quando o cara tem um bom problema Chumas É Na sexta Atrás do serviço, né? Uhum A gente vai e joga pro Sato Essas duas motos que a gente sai Tá pra você por quanto? Como assim? Em questão de dinheiro Valor As duas Pra você tá pra você por quanto? O que eu paguei Ou o que elas valem? O que elas valem Uai, essa aqui No mercado tá nove mil, né? O que é aquela coisa? Aham Nove mil Essa aqui Não sei se é cinco e meio Seis mil Acho que é mais Bota muito novinho Tá zerada, né? É, vamos botar então Seis mil com nove mil Quinze mil Quinze mil Quinze mil dólares Duas motos aí, galera Uma mil e uma mil e trezentas Essa entrada E a garagem desse, você vê Tudo organizadinho Dentro das caixas Acho bom que o Renato É um cara organizado Tudo certinho As caixas As colas Tudo arrumadinho Renato, você trabalha com jardinagem, né? É O pessoal pergunta aqui O pessoal diante pergunta Ah, mas o que o Renato faz da vida Lá, aí nos Estados Unidos? É, jardinagem, minha esposa, limpeza de casa, né? É? É Você trabalha de segunda Segunda a sexta Trabalhando, fazendo jardim da casa pessoal e tudo? Aham Segunda a sexta E o jardim da sua casa toda Foi você que fez? Foi Eu e minha esposa Vou mostrar aqui o pessoal O jardim aqui Tá, vou ficar à vontade Galera, aí, ó Ele que cuida de jardim, ó Ele que faz isso aí tudo, ó Né? As plantinhas Tudo arrumadinho Tudo certinho Botou O pessoal fez um pêveo pra ele ali Um murinho de pêveo Esse murinho de pêveo aqui É o murinho que o Sassá trabalha Fazendo esse tipo de coisa também Entendeu? Olha aí, ó O gramadinho Tudo certinho Fez o O desenho do gramado Entendeu? Olha o corte da grama A grama não passa nem por cima do tijolo aqui Tem a A maquininha, né? A cortadeira aqui Que vai cortando retinho Aí, ó A casona que ele vive aqui Novato Vou mostrar ali a parte do pêveo Quintal pra vocês Ele tem uma casa com piscina A casa dele tem piscina Vou abrir aqui E o cachorro dele Ele não gosta muito de mim, não Os pitbull O carrinho de terra Você vê que Aqui tem um Como é que fala? Uma salinha aqui pra guardar bagulho Deve ser Pra guardar o material de trabalho dele Ali tem uma piscina Tá coberta aí Com a Com a lona de proteção aí Porque ele tem uma Ele tem dois filhos Um deles é pequenininho ainda Né? Ele cobre Olha aí, ó As pedras Os pavers aí As plantinhas Ele, mas a esposa dele Que arrumava isso aqui tudo, gente Ó Um trabalho Um trabalho Extremamente profissional Renato No que ele faz Muito detalhista Né? Aí Os cortes As plantas A seleção de cores Tudo Ele que Ele mais a esposa dele Que prepara Aí a grama sempre A paradinha As plantinhas aqui em volta Ele gosta de bastante planta Também, né? Se vocês notaram Tem flores pra todo lado Tem um escorregadorzinho Pra o molecada Brincar na piscina Aqui é a piscina, galera Aqui, ó Ali tem uma jacuzzi A jacuzzi é aquela O pessoal chama de Hot Tub Também, né? Que é aquela Aguinha quente Saindo com hidromassagem Eu não sei se está ativado Se está funcionando Mas tem também Aí o parquinho Aqui pro filho dele Brincar Com os coleguinhas Churrasqueirinha ali Coberta Né? Pra não pegar chuva Essas coisas Casa muito bacana Grande a casa Aqui o molecada Aqui vem pra cá Se diverte, né? Tem uma piscininha ali Também pra brincar na água Ali com os brinquedinhos Show de bola Aí eu Muita gente pergunta Pô, trabalhar com jardinagem Dá dinheiro Dá não sei o que Se o cara for profissional Fizer um trabalho Desse jeito aqui Entendeu? A casa dele serve até Como casa modelo Pra poder trazer Trazer um cliente Quer ver ele latir? Aí Ih Latiu não Da outra vez Eu passei aqui Ele que faltou Arrebentar aquela grade ali Acho que agora Eu estou de óculos Eu estou bonito Ele não quis Só Fique longe do cachorro Deu aqui As pedrinhas aqui Esse aqui é o sistema De paver Galera Paving system Esse aqui é o serviço Que o Sassá faz Sassá O Betinho Né? Agora O Renato Deu pro filho dele De presente Essa máquina aqui Uma M3 Renato Que ano que é essa M3? Que ano que é a M3? 2006 M3 Aí ó galera Esse aqui é o carro Do filho dele Do filho dele Tem 17 anos É o primeiro carro dele Primeiro carro do filho dele O filho dele Tá estudando Parece que pra ir pro Pro exército Ou pra marinha Uma coisa assim Pra aeronáutica Ó aí a M3 Moleque Essa M3 Tá pra eles Por 19 mil dólares Parece que ele não falou Ela é Vermelha por dentro Vermelho e preto Por dentro Show de bola Aí Bichona Você já pensou Você já pensou Meu amigo Você ganhar do seu pai Com 17 anos de idade Uma M3 Você já pensou Ganhar do seu pai Uma BMW M3 Com 17 anos de idade 17, 18 anos Nossa Seu menino tá quantos anos Fez 18 agora né Fez 18 em agosto 18 em agosto Tá com 17 ainda Nossa senhora Tá novo ainda né É Aí você prometeu pra ele Que ia dar um carro Filé Pra ele escolher o carro Como é que foi Eu queria que ele comprasse um Camaro É um Camaro É um Camaro Ele encucou na BMW É Tá nos filmes né Ah é com certeza Deixa eu segurar Ó Ia pegar no sensor aqui Faça essa caixa pra lá Só desce ela aqui Vou deixar o homem manusear aí Ele já conhece a garagem dele Eu não tô querendo Arranhar Correr o risco de riscar Um risquinho Fazer um risquinho Nessa moto não Aí as crianças Mas Geralmente Geralmente os pais lá do Brasil No Brasil né Ou então Família assim né Que tem uma condição Dá pro filho um carro Assim quando ele Vai entrar na faculdade Quando ele passa por um curso Você deu por dar Ou você deu por algum motivo especial Não Pela vontade dele mesmo né É Assim eu quero dirigir um carro Então vamos fazer a vontade dele né A gente teve os pais Pra fazer isso pra nós Aham Você não teve Você não teve essa oportunidade Quando era jovem No Brasil o que é E aqui graças a Deus E aqui graças a Deus A gente tem condições né É Então tem que fazer a vontade dele Ele é um bom menino Você já entendeu É Não dá trabalho Não dá trabalho É um homem Gosto que fosse um menino Que gosta de dar trabalho Para os pais Não Quem ia trabalhar Ele ia comprar Agora o menino O cara Ajuda em casa Estudioso Nota boa Nota boa Aí merece né Merece Merece ter mais Porque eu não tenho mais condições Ah que é isso rapaz É isso aí galera Vocês veem que é esperto Faz por merecer Quem sabe você consegue O seu sonho O seu pai te dar uma força Às vezes Vamos ver É Parece que vocês tenham gostado Desse videozinho aí Logo logo a gente volta Com outro video aí Mexendo na moto aí Beleza Vamos ali comprar as ferramentas Agora a gente volta aí Um abraço